Olá, tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga e hoje nós estamos aqui no bairro Santo Antônio, na cidade de Vitória, que é um dos bairros mais antigos da capital. Ao fundo vocês conseguem observar a Basílica de Santo Antônio, que passou por uma reforma, a escadaria passou por uma restauração agora, que ficou muito bonita. Pode passar, senhor! As pessoas passando, os moradores... Enfim, vamos conhecer a Basílica de Santo Antônio agora? A escadaria ficou muito bonita. Parabéns, Prefeitura! Bom, gente, meu nome é Giovanni Braga e nós estamos aqui, como já falei, em frente à Basílica e eu vou subir a escadaria para vocês conhecerem melhor a restauração. Vamos fazer críticas positivas e negativas, como sempre. Até mais ver, acompanhe a nossa visita à Basílica de Santo Antônio. Com a Basílica de Santo Antônio. ... ... ... Eles colocaram Fizeram uma escadaria Eles fizeram uma escadaria Em notas aqui Fizeram uma escadaria 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 A mesma coisa A basílica Fizeram uma escadaria Fizeram uma escadaria A igreja A igreja A igreja Fizeram uma escadaria A igreja Fizeram uma escadaria 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 com coqueiros, coqueiros enormes, porque coqueiro é uma planta barata que gosta de sol e se adapta em qualquer lugar e fica bonito. Então, olha gente, a escadaria está aqui, coloca um jarro, mas tem que ser um jarro grande aqui do lado e do outro lado também, com coqueiros. E o interessante, compondo isso até aqui em cima da casa, até aqui em cima da igreja, com jarros maiores, vai deixar o visual mais bonito ainda. Até mais ver, obrigado.